Música Rogério, Tibo Forte, o senhor usa para que? É o rio da cebola Sábrio? Pugão Pugão E esse rio grone aqui? Matamato Matamato Estamos aqui com o Rogério E ele está fazendo a fórmula hoje aqui Com o que matamato, Rogério? Afalon O Afalon o senhor usa onde? Com o quente Quente, cebola e salsa Quente, cebola e salsa Dá para usar mais alguma coisa? Não Afalon Coente, cebola e salsa Qual é a idade? Qual o tamanho que tem que estar, Rogério? Mudou a folha e já pode ficar Ah é? Apareceu a folhinha Já pode mandar bala? Pode Quantas vezes você passa pela cultura Se for exemplo, o coente O coente vai uns 45 dias Quantas vezes você usa na plantação de coente? Só uma vez Uma vez só? Mas se o cara quiser usar duas Se precisar Dá para usar duas? Dá Dá também? Aí ó Vamos acompanhar o trabalho do Rogério Hoje na horta dele Essa belezura aqui ó Que todo mundo fala bem E ele vai passar Um mata-mato Afalon Na plantação de coentro dele Bora lá Rogério Tipo forte O senhor usa para que? Ferrugem na cebola Ferrugem na cebola Sábrio? Ah, o pugão Para o que? Pugão 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 na couve mesmo? É, na couve, na cebola Na couve, na cebola Tudo faz? E esse rigone aqui? Para tabaco Rogério Outra pergunta que eu esqueci né Que é muito interessante Qual a dosagem que o senhor usa? 40 ml 40 ml Numa bomba de 20 litros É Boa Rogério O sabre Sabe me dizer? O sabre? É O sabre é um pouquinho Uns 30 30 ml Para uma bomba Já está bom Tá De rigone A dosagem que o senhor usa qual é? Bota dois copinhos Dois copinhos? É Um tipo forte Para cebola A dosagem que o senhor usa qual é? 50 ml 50 ml Tá explicadinho aí A dosagem do Rogério Para cada bomba Dessa dele aqui De 20 litros d'água Aproveitando o embalo aqui Vamos falar da alface dele Os pezinhos de alface plantado Tem quanto tempo Rogério? Um mês Tem 30 dias aqui Olha a alface aqui Aqui a couve-manteiga dele Que eu tenho muda delas para vocês Só na descrição dos nossos vídeos Tem o nosso contato lá Chama Que tem muda para vocês Ó Alface Adubado Jogou o que de aduba aqui Rogério? Cobertura Cobertura 25 15 MPK Aqui ó Chegou bem Próximo Do pé Do alface Aqui um plantio novo de couve dele Arranca as mudas Da própria roça É o que eu falo para vocês Tem uma mudinha de couve planta Ela vai dar as mudas Você tira Replanta na sua roça Todinha Ó Esse aqui é o coentro dele Ele está jogando devagarinho ali Por quê? Para não voar no alface né Rogério? No alface não dá para usar O afalon Não tem jeito né Rogério? Tem Olha ele usa a bomba dele com dois bicos Vai aplicando A velocidade interfere também Rogério ou não? Não Não Tem quanto tempo que o senhor plantou esse coentro aqui? 20 dias 20 dias Descantei 20 coentros tudinho aqui ó Rogério o que tinha plantado aqui antes desse coentro? A face A face né Uma bomba dessa Já começou a morrer Cinco dias já começou a morrer Cinco dias Começa A fazer o efeito O afalon Nos canteirinhos aqui De coentro Quanto menos vento tiver Melhor para passar né Rogério? Vento na cheira A vermelhadura perto queima tudo Pois é Esse mato grande aqui por exemplo Rogério Ele mata Mata Aí ó A aplicação não é muito rápido né Rogério? Não é velocidadezinha Corri também com dois bicos né? Dois bicos Nada mais rápido Ó Esqueceu um canteiro aqui Rogério Não Passei Passou? Rapaz Olha eu te atrapalhando ali então Não Passei Eu fui de lado lá Ah Fiz vantelha eu risquei lá Onde já tá E quantos cortes aquela salsa frio ali? Cinco Tá no segundo já? Cinco nessa eu cortei o primeiro Quantos cortes você acha que vai dar ali? Três cortes ó E mais dois ó Mais dois sim Um pene do alho É E o senhor negociou por pôr Um canteiro? Canteiro Quanto Rogério? Um canteiro de salsa? Um milibre de dez mil aqui Dez mil tudo Aí ele corta quantos cortes dez né? Não Só um corte só Ah é? Tá bom pra caramba Agora o primeiro abaixou Abaixou né Ainda ababurada é a metade Olha É lei de oferta procura né Quando você abre você pensa que não Tentei que couve raio próprio e couve comum Ô Rogério Esse afalão pode jogar na cebola também Você falou Pode Cebola É saco Eu gosto de usar gás por cima É né Agora só lixo a cebola aí Ó Falou que esse afalão também Dá pra jogar na cebola Quem quiser Se interessou pelo produto aí Vamos bater um papo Que eu posso arriscar Mandar isso pelo correio Tem que ter um cadastro lá no correio Que eu não tô conseguindo fazer Mas enfim Eu posso lá a mercadoria E mando embora Vamos ver Se dá certo ou não Beleza Então essa foi a aulinha Que o Rogério passou pra nós aí Sobre a aplicação De veneno de mata-mata E Com descida pra matar O pulgão Também da couve Da cebolinha Das coisas que eles têm Que ele tem aqui né Plantado na roça dele A gente convida a seguir Nossas redes sociais Arroba o agronoss Tamo no Instagram Aquele Joinha lá no nosso Instagram É sempre bem-vindo Seguir nossa página lá Instagram Tá muito bacana Valeu gente